Fala pessoal! A Golife estará hoje às 20 horas ao vivo em seu canal do YouTube apresentando grandes novidades da operação. São vários novos produtos lançados, além de serviços exclusivos no mercado financeiro. A Golife acredita que é possível com transparência e responsabilidade juntar os dois mercados da nossa indústria, o marketing de produtos e serviços. Muitas lideranças estão se conectando à empresa e em breve traremos novidades sobre a Golife aqui no canal. Os melhores produtos, a melhor qualidade, os melhores preços, os melhores planos, a maior estrutura da história. Nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, a Golife, representada por seu fundador Marcelo Santos e por seu presidente, Alexander Ribeiro, estará ao vivo no YouTube, apresentando o plano Golife de produtos para consumo e revenda. Saiba como ter lucros de até 200% e participar do maior clube de comissões e bonificações do Brasil. Não fique de fora desta revolução. Os olhos do Brasil já estão na Golife. E você, quer participar? Esteja conosco nesta quinta-feira, às 20 horas. Golife, a maior fabricante de produtos do Brasil ao seu alcance. É isso aí, pessoal. Não fique de fora, pois essa oportunidade é um cavalo selado e ele só passa uma vez na vida. Acompanhe tudo através do link na descrição do vídeo. Essa apresentação de negócios promete trazer um grande diferencial para a nossa indústria. Em breve voltamos com mais novidades. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!